Bom dia galera da SF Chips Estamos aqui com duas Iveco Uma delas é do Capela O Capela que trouxe o carro aqui Cheio de problema, em emergência Vamos filmar aqui que ele é do Iveco Club Iveco Motor Club, Capela O Capela trouxe o carro aqui Cheio de problema, o carro em emergência A gente fez a reprogramação com DPF Delete, EGR Off Fizemos também um acerto aí pra economia Eu particularmente fui andar com o carro O carro andando a 20 por hora, em quarta marcha É muita disposição, é muita potência Capela, fala pra gente aí Como é que foi aí o trabalho Foi pro OBD, como é que não foi Qual foi o atendimento que você teve na SFI Esclarecimento de dúvidas O que você tá? Tá satisfeito? Tá insatisfeito? O que que acontece? Tá satisfeito, o carrão você Qualquer pisadinha ali anda que Bem satisfeito O atendimento do pessoal aqui O pessoal é 10 O tratamento aqui 100% Não tem o que falar não É isso aí pessoal E atendendo aqui o Iveco Club Já chegou mais um amigo dele aqui Vai trazer Iveco também Pra gente fazer a reprogramação Pessoal, então Se você tem problema no carro Se você quer simplesmente fazer uma reprogramação Pra ganho de potência, torque e economia Esse aqui é o carro do Capela Que a gente ficou até chateado no dia Porque só DPF e EGR Não resolveu O carro dele tava com um probleminha no chicote E agora ele só tá com um problema no sensor Facilmente vai ser resolvido Vai levar no alto elétrico O carro tá perfeito Não tá em emergência Não acende luz Um carro muito bem cuidado Esse para-choque aqui tá fora Porque foi trocado Ele tá pegando novo O Iveco 70C17 Já com compressor de ar Freio a ar Um carro muito bom Eu fiquei espantado Na conservação do carro Embora 250 mil quilômetros Esse carro aqui Andando em quarta marcha A 20 por hora É muita força Muita disposição E muita economia Tá ok pessoal? Então traga aqui pra SF Chips Seu carro tá com problema no DPF e EGR Tá aqui O Capela Que teve o problema solucionado Teve o problema resolvido Não sabia mais o que fazer com o carro Tava desgostoso realmente Pessoal do Iveco Motor Club Só procurar a gente aqui SF Chips Turbo Diesel Number One Solução sob medida Tá com problema? Liga pra gente Quer só esportividade? Quer economia? Liga pra gente É por isso que todos os dias Nos procuram E ficam extremamente satisfeitos Tá ok? Estamos com duas na porta Por enquanto Mais aquela Triton Que acabou de chegar Que também vai ser feita E vamos que vamos pessoal Forte abraço Tchau 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 Tchau